Tem 16 processos 48.500, 35.96, 2011, 5.6. Pedido de reconsideração interposto pela empresa ATE 7, Foz do Iguaçu, Transmissora de Energia e SA, em face da resolução autorizativa 3.238, 2011, que autorizou a implantação de reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade e o recebimento da correspondente receita anual permitida. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhores diretores, a transmissora interpôs recursos, discordando dos valores de ERAP, homologados pela resolução autorizativa 3.238, de 6 de dezembro de 2011, alega que a adoção do banco de preços não traduz a realidade dos custos incorridos na obra e solicita o reconhecimento do investimento de aproximadamente R$ 1.100.000,00, em vez de R$ 470.000,00, ao relatório. Procuradoria. Trato de recurso com razões eminentemente técnicas contra a resolução autorizativa, que tem fundamento no parágrafo 1º do artigo 6º do decreto 25598, devidamente fundamentada, que se presume legítimo ao ver da Procuradoria. Senhores diretores, a transmissora argumenta que o banco de preços de referência foi concebido tendo em conta valores para obras em grande escala e que o reforço, no presente caso, é de pequeno porte. No item 7, demonstra que a SRT, no cálculo da RAP, já aplicou, sobre a estimativa de investimentos oriundo da utilização do banco de preços, fator de correção para linhas curtas de 130%, conforme a metodologia que se apresenta na nota técnica 149, de 2010, da SRE. Observe que o fator de correção considerado, caso ele não reflita as perdas de escala, poderão ser reavaliados quando dá valoração da base de remuneração constante do processo de revisão tarifária periódica e poderão ser reavaliados para mais ou para menos. Disposto e considerando que o conceito do processo 48.500.003596, de 2011, voto por conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela ATS 7, Foz do Iguaçu, Transmissora de Energia, em face da Resolução Autorizativa 3.238.2001, mediante a qual foram autorizados reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, bem como estabelecidos os correspondentes valores de RAP. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relatório. Também voto com o relatório. A gente decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso ao pedido de reconsideração interposto pela ATS 7, Foz do Iguaçu, Transmissora de Energia, em face da Resolução 3.238. de dezembro de 2011, e de qual foram autorizados as reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, bem como estabelecido os correspondentes valores de RAP.